Música Salve para a nossa Marcela, minha gente, olá! Bem-vinda! Oi! Bom, a ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o monitoramento de filas usando Laravel Horizon. Alguém aqui, por curiosidade, usa o Horizon? Conhece? Legal. Bom, antes disso, eu sou a Marcela, sou a back-end developer lá na Eduz, em Sorocaba, coorganizadora do meetup do PHP SP lá em Campinas. Meu Twitter é MagoDario88, quem quiser trocar uma ideia, tem meu e-mail, fiquem à vontade, estamos por aí. Bom, o que é exatamente o Laravel Horizon? Ele é uma ferramenta gráfica utilizada para o gerenciamento de filas com o Redis. Ele foi lançado em julho do ano passado, e a ideia dele é realmente facilitar a configuração de jobs, análise e execução das tarefas de filas. Como dito antes, Laravel e Redis, e ele é uma single page feita com view. Mas, tá, o que o Laravel Horizon tem de tão especial para que valha a pena eu usar ele de alguma forma? Primeiro ponto, ele monitora filas. Através dele, é mais fácil a gente ter estatísticas sobre as nossas filas, tempo de execução, se o status está ok ou não, se foi dado falha ou não. A gente consegue taguear as nossas tarefas, isso facilita muito para grupos lógicos, a gente poder ter aí nomes para elas, rotular cada uma. O acesso de desempenho dessas filas, das tarefas, também é muito válido. E relatório para monitoramento, que sempre acaba ajudando. O gerenciamento de jobs que falham também é algo muito útil. Você poder ter uma rastreabilidade daquelas suas tarefas que falharam ao longo do caminho. Quais foram os parâmetros enviados nela e por que, de repente, falhou. E a possibilidade de reiniciar todas as tarefas de uma maneira mais simples. E o terceiro ponto, as notificações úteis. Então, por exemplo, se eu tenho uma fila, um processamento que está sendo muito longo, eu consigo notificar. Essa notificação, geralmente, ela vai ser integrada ou via SMS ou via Slack. Beleza, então. Mas, como que a gente faz a configuração dele? Inicialmente, a gente baixa lá a nossa dependência pelo Composer, o RequireLot of Horizon, e todo o resto da configuração a gente vai fazer pelo código. Exatamente em que arquivo a gente vai mexer? No horizon.php, que fica lá na pasta config. É nele que eu vou configurar os meus supervisores das filas que eu vou ter, das tarefas, dos jobs que eu vou ter. É nele que eu configuro, por exemplo, a quantidade de filas que eu tenho para cada processo, quanto tempo cada processo pode levar, e por aí vai. Após isso, para que eu consiga rodar, já tendo lá a minha dependência certinha e o meu arquivo configurado, eu simplesmente utilizo o artisan lá, dando php artisan horizon, e ele vai executar o horizon para mim. Onde é que eu visualizo o horizon? A minha URL, barra horizon. É lá que ele vai ficar. E assim que a gente acessar ele, é essa carinha que ele tem. Inicialmente são cinco abas, basicamente, e o que a gente já vê logo de cara é a dash principal, que traz aí todo o resumo de como andam as nossas filas, de como andam as nossas tarefas, Então, os jobs feitos nas últimas horas, qual é o status, quantas falharam, e por aí vai. Vocês lembram lá da questão que eu citei sobre taguear essas tarefas? A partir do momento que eu tagueio as tarefas e vou para o monitoramento, ele se torna muito mais simples. Através dessas tags, eu consigo gerenciar melhor as minhas filas, as minhas tarefas. Fica mais fácil, separado pelo grupo lógico, eu saber quem é quem e trabalhar. Tudo bem, mas e se de repente eu acabo por não nomear um job? O que acontece? O Horizon vai nomear automaticamente esse nome. Em terceiro ponto, a terceira aba, a gente tem ali as métricas. onde eu vou ter o tempo de execução e o tempo, aliás, desculpa, o tempo de execução das minhas filas e das minhas tarefas. Eu posso analisá-las separadamente ou em conjunto. O que define, cada vez que eu for capturar essa informação, vai ser o Horizon Snapchat, que é um comando que a gente dá. E a gente pode definir isso dentro de minutos, dentro de horas, de acordo com o que a gente precisar. Além disso, a gente tem a facilidade de ver tudo aquilo que a gente fez recentemente. Então, quais são os jobs que a gente executou por último, quais são as tags que a gente usa para ele, em que momento ele foi executado, quanto tempo ele levou de runtime, e se ele foi concluído ou não, com erros ou não, que é o status lá final. Mas, às vezes, as tarefas podem falhar. Se elas falharem, a gente vai estar um tanto quanto preparado para isso. Porque o Horizon traz para a gente as tarefas que falharam, de uma maneira muito clara, muito explícita. Então, nós temos quais foram os erros, em que momento parou, quais foram os dados passados. E isso facilita muito na hora de consertar, por exemplo. É muito mais fácil você consertar e conseguir subir o novo funcionando. E o melhor é, a gente pode reiniciar esse job. Ele pode rodar novamente, já na nossa versão correta. Resumindo tudo isso, o Laravel Horizon, ele traz a facilidade do gerenciamento das filas que a gente tem no Redis. Ele é super fácil de adaptar o ambiente utilizado. Isso, inclusive, só voltando um pouquinho, lá naquele arquivo de configuração que a gente tem, ele é o único arquivo que eu preciso configurar para o meu ambiente. ou seja, é muito fácil se eu precisar trocar de ambiente. Precisei criar um novo deploy? É só esse arquivo que eu preciso alterar para ter todo o meu ambiente montado já. Isso traz, então, toda a facilidade. E a visibilidade dos dados e métricas, já que eu tenho relatórios e tenho gráficos que me ajudam a monitorar as filas. E com isso tudo, fica muito mais fácil, muito mais claro eu ter todo esse trabalho com elas. Ficam aí algumas fontes sobre o assunto para quem tiver interesse. E é isso. Obrigada.